Oi gente, boa noite. Por aqui, hoje eu passei o dia na correria. Desculpem aí o olho inchado, gente, eu já chorei tanto hoje. O meu Romeu, ele tá entre a vida e a morte. E eu internei ele, ele tá com uma supeita de uma virose. E cheguei lá, ele tava gelado já, ele não come há três dias. Ele já tava sendo medicado. E enfim, difícil, difícil. A gente tava medicando ele de uma forma, achando que era uma coisa. Ele fez exame de sangue, colheu exames e tudo. Mas agora entraram contra a medicação. Deixei ele lá, tomando soro. Ele já tava gelado. Aqui o tempo tá muito seco também. Aí a pérola hoje de manhã teve muita febre. Não teve mais agora no decorrer do dia, mas ela tá fungando bastante no nariz, secreção. Começou a secreção agora depois do meio-dia. E se ela não ficar bem também, eu vou levar ela amanhã no convênio pra gente, pra ela ser medicada, né? Eu tô fazendo limpeza nasal, mas qualquer coisa amanhã eu levo ela. É que hoje eu tava correndo com o Romeu. Bastante coisa, né? Pra gente resolver, mas... Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Olha só, que coisa mais linda do mundo. Ela tá aqui, gente. Ela vai ficar bem também. Né, meu amor? É só uma gripezinha por conta desse tempo seco. E eu pedi um... Como é que é o nome? Um termômetro. Porque o meu quebrou. E é bom ter termômetro em casa. Então tô esperando chegar. E é isso. Vocês sabem por que os animais não falam? Porque Deus nos quis ensinar que amor, lealdade e fidelidade podem ser demonstrados com ações, sem a necessidade de palavras.